Quando eu cheguei nesta cidade, eu era assim, Cheio de sonhos e de vontade dentro de mim. Fiquei sozinho nesta cidade das multidões, Como falar com as pessoas, se eram milhões? Andar nas ruas era um mistério, o meu olhar, O que fazer, pra onde ir, onde ficar? Levei meu canto, pelos caminhos, da emoção, Daquela gente, perdida como eu, na multidão, Daquela gente, perdida como eu, na multidão, A minha história, foi toda escrita, pelo que eu vi. Tchau. 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 Tchau.